Fala galera do YouTube! Dessa vez aí um vídeo muito rápido pra mostrar pra vocês mais um jogo pra minha coleção. Eu vou ser muito sincero galera, eu trazia jogos muito frequentes, comprava jogos muito frequentes. Então eu tô demorando muito a trazer jogos do Chipito, né? Então por exemplo, a minha encomenda deve estar lá tem uns 5 meses. Eu não quero, nós estamos em agosto, eu não quero deixar de passar em setembro, tá? Que tem coisa legal que eu já tô querendo trazer. Mas assim, 6 meses praticamente que eu não mostro uma coisa pra vocês com muitos jogos. Então eu tenho mostrado Play Asia, eu tenho segurado. Então por que eu tô falando isso tudo? Porque se fosse uma situação normal, eu nem faria esse vídeo galera, eu só tenho um jogo aqui. Então como eu não tenho mostrado muito de coleção aí pra vocês, eu resolvi fazer, tá? Então antes só de falar desse jogo aqui, uma curiosidade. Esse jogo pra mim saiu 0,800, saiu de graça. Eu não gastei um real nele. Vou explicar. Ah, dessa vez não, não foi milhagem. Eu tenho milhagem, né? Programa de pontos de companhia aérea, mas dessa vez não foi. Eu trabalho numa multinacional. E essa multinacional, ela fez um tipo uma espécie de concurso pra quem conseguisse chegar a um número X de vendas de um determinado produto ia ganhar um voucher de 100 reais das lojas americanas. Pois bem, vocês já entenderam, eu consegui, né? Eu trabalho em vendas, eu consegui fazer esse número de vendas que a empresa designou, eu ganhei esse voucher. E aí eu perguntei até pra minha esposa, eu falei, ah, você quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Eventualmente até se tiver que complementar. Ai, a minha esposa realmente nessas horas, ela é muito tranquila. Ela, não, ó, não tô precisando de nada. Então, né, elas até já sabem. Se quiser pegar um jogo, pega um jogo. E aí, dito e feito, eu peguei esse jogo aqui. E aí, eu procurei, galera, recentemente, eu procurei por esse jogo, porque recentemente aqui no canal, um parceiro meu falou assim, ô fanático, esse jogo você já encontra muito barato ele, caiu muito o preço, tá? Então, primeiro eu vou abrir. Então, eu fui já procurando por ele. O que me arrebentou, digamos assim, aqui foi o frete, tá? Porque, opa, tem que abrir mais ainda. Porque apesar de ser nas lojas americanas, ela fez a venda, ela fez a entrega, mas a venda em si, né, o produto em si tava numa loja parceira. Então, o produto foi R$83,00, mais ou menos, e, cara, foi quase R$16,00 de frete. Então, os R$100,00 foram embora. Fiquei com uns R$0,50 dos R$100,00 do voucher que eu ganhei, tá? Então, é um jogo relativamente novo, galera. Vamos ver se alguém adivinha um jogo que, se eu não estiver enganado, é exclusivo. Caiu bastante o preço nele em pouco tempo. Deixa eu ver se fala alguma coisa se ele é exclusivo. Eu não tenho certeza se é exclusivo, tá? Se vocês puderem até comentar aqui. É Death Stranding. Eu acho que é exclusivo. Mas eu não vi nada falando aqui na capa. Então, eu não sei se tem pra Xbox One, por exemplo. Então, Death Stranding, Death Stranding, exatamente, que é um jogo da Kojima Productions, né? Quem não conhece Kojima é que fez todos os jogos de Metal Gear. E aí, no Metal Gear 5, ele teve uma discussão na empresa que ele trabalhava. Então, ele criou a Kojima Productions. Então, esse foi o primeiro jogo dele. Ele, como produtor, fora da empresa original. Então, esse jogo aqui, galera, eu ouço falar bem e mal, tá? Eu ouço falar bem. Que é um jogo lindíssimo, um jogo grande. Que se você captar a história, você se envolve. Mas a história também é uma característica ruim. Que é uma história meio complexa, que envolve bebês. E o que eu ouvi de pior desse jogo? É que tem muita coisa, assim, muita missão, que basicamente é ir de ponto A ao ponto B. Então, você anda com uma malinha, né? Toda carregada e você tem que ir de ponto A ao ponto B. Então, falam que isso, em determinado lado, lado não, em determinado momento do jogo, começa a ficar repetitivo, tá? Então, aqui, ó, todo português, já. Aqui atrás. Vamos ver se ele tem aprimorado para o PS4 Pro. Eu ia ver se era PS4 Pro e Hansed. 55 GB, no mínimo. Os jogos estão cada vez necessitando mais de HD. Legendas em português. Tá aqui atrás, tá, galera? Então, como eu disse, é um vídeo muito rápido. O que eu fiz, só para realmente mostrar para vocês que a coleção, lógico, muito mais devagar, mas ela continua crescendo, tá bom? Bom, quem já jogou esse jogo aí, dá sua opinião, diz se já gostou ou não. Como sempre, obrigado por assistir. Até uma próxima. Abraço. E aí, ó, ó.